Cobertura móvel quase acabada. O lado fixo, o lado fixo e o lado móvel. O lado fixo, o lado fixo e o lado fixo. Pode abrir tudo, Zói. Beleza, pode fechar. Beleza, pessoal. É isso aí, ó. Cobertura móvel. Cobertura móvel. Hoje não tá legal porque tá chovendo muito aqui. Tá vendo aí, ó. Tudo molhado aqui. Mas... Tá até dificultando pra gente trabalhar. Mas por aí você já dá pra ver que é funcional. Agora nós vamos automatizar ela. Pessoa no controle remoto abre e fecha. Pessoa de bola? Informações, contatos na descrição. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.